Olá! Está começando o WerniTV Informa. Os impostos pagos pelos brasileiros no ano de 2022 contabilizaram mais de 2,8 trilhões de reais segundo o Impostômetro, painel instalado pela Associação Comercial de São Paulo e exibido no centro da cidade. Ainda de acordo com o painel, no ano de 2021 foram pagos aproximadamente 2,6 trilhões de reais em impostos o que representa um aumento de 11,5% de um ano para outro. O Detran-RN informou que o prazo para a renovação da CNH vencida a partir de 2 de janeiro deste ano volta a ser de 30 dias. A validade havia sido estendida em decorrência da pandemia de Covid-19 e com a normalização do atendimento, foram retornados os prazos anteriores. Para realizar a renovação, o motorista deve fazer o agendamento no site do Detran-RN no ícone CNH. A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró inicia hoje, dia 5, a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A aplicação do reforço para crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. A medida faz parte de uma recomendação do Ministério da Saúde e a vacinação acontecerá nas UBSs. E esse foi o Erne TV Informa de hoje. Até mais!